Questão 27. Dalva tinha 35 reais e Luiz tinha 49. Luiz deu certa quantia a Dalva e Dalva então ficou com o dobro da quantia de Luiz. A quantia em reais que Luiz deu a Dalva foi de... Então vamos anotar os dados aqui. Primeira coisa, vamos anotar quanto Dalva tinha. Dalva tinha a quantia de 35 reais e Luiz tinha 49. O que acontece? Luiz deu uma certa quantia a Dalva. Então ele vai subtrair uma quantia X que vai passar para Dalva. Aí o que acontece? A questão diz que a quantidade que Dalva ficou foi igual a duas vezes. Porque ele fala que é o dobro. Ele ficou com o dobro da quantidade de Luiz. Então, duas vezes 49 menos X. Logo, vamos ter 35 mais X igual a duas vezes 49, 98. Duas vezes menos X menos 2X. X, esse está negativo, vai passar para cá positivo. Vai ser igual a 98 menos 35. Então, vamos fazer essa conta aqui do lado. 98 menos 35, para não ter erro. 8 menos 5 dá 3. 9 menos 3 dá 6. X mais 2X dá 3X. Então, 3X é igual a 63. Então, nós temos que X é igual a 63 dividido por 3. 63 dividido por 3 vai dar 21. A alternativa correta é a letra B. Certo? Letra B. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí